Boa! O que é Americanas Marketplace? Pra quem serve? Quem pode vender dentro do Marketplace da Americanas? Como funciona tudo isso? É o que a gente vai falar agora dentro desse vídeo. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Eu sou Alexandre Dogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria pra vendas em Marketplace em toda a América Latina. Nós temos hoje mais de 270 clientes em atendimento simultâneo aqui só na consultoria e mais de 2,5 bilhões de faturamento em atendimento com os nossos alunos e clientes da consultoria por ano. Vamos agora começar a falar sobre Americanas Marketplace. Antes de mais nada, não esquece aí, ó, já, clica no se inscrever, ativa o sininho e deixa o seu like pra gente também. Comenta aí se você já vende na Americanas, se você quer vender. Vamos começar explicando o que é Americanas Marketplace. Americanas Marketplace hoje é detentora de três bandeiras muito fortes como site, destinado ao consumidor final, B2C, como a gente chama. Então a Americanas é a marca mais tradicional, a marca conhecida, a marca do povão. É a marca que marcou a nossa, a minha adolescência, comprando o salgadinho antes de entrar no cinema e que tem suas lojas físicas e também uma quantidade absurda de acessos mensais quando a gente olha o ranking de sites mais acessados do Brasil. Então essa é a Americanas, é a marca da galera. Também tem a Submarino, que é uma marca mais geek, mais nerd, leitura, jogos, high-tech. Então esse lado traz um público jovem, um público high-tech pra dentro do nosso negócio. E também tem o Shoptime, que são aquelas vovozinhas que adoravam, né, ficar assistindo o canal e comprando as coisas. Tem ainda o canal, lógico, mas o Shoptime tem um público com poder aquisitivo muito bom, comprando tickets, né, valores de compra muito altos. E que sim, eu brinco aqui que tem a geração mais experiente do público dentro da Americanas Marketplace. Quando eu olho pra esse cenário, eu mesclo uma audiência muito grande. Então já começa aí o grande poder da Americanas. Porque a gente tem acesso a uma diversidade enorme quando eu olho pra Americanas. Ao mesmo tempo, a Americanas tem possibilitado e viabilizado vários outros cenários. Quando a gente olha no sentido de sustentabilidade, no sentido de inclusão pro e-commerce, Americanas também, junto com o pessoal do G10 Favelas, fazendo um trabalho incrível em várias comunidades, né, e entrando onde ninguém conseguia entrar pra entregar com os tuk-tukes, com tudo mais. Então isso também ampliou muito a possibilidade de vendas. Afinal, inseriu um público super consumidor dentro das possibilidades de venda no Marketplace. Quando a gente vende dentro da Americanas, a gente tem duas formas, né. A primeira forma é quando eles vendem, que é o que a gente chama de 1P. Então eles mesmos compram, eles mesmos vendem. E tem o 3P, que é o Marketplace, quando a gente compra e a gente vende. Como que você diferencia isso? Você tem lá, né, o vendido e entregue por a marca. Então vai estar lá, lê lojas e vai estar ali dentro. Eu vendo na Americanas desde quando eles tinham seis meses de operação. A evolução é muito grande, tem várias mudanças que vão acontecendo. E a gente vai falar de algumas também que são bem legais no decorrer do nosso caminho. O próximo ponto, né, são os programas de incentivo. A própria Americanas tem vários programas de incentivo pra fidelizar, pra ter recorrência, pra trazer as pessoas pra comprarem mais. Então isso também é um aspecto positivo, que a gente consegue se valer desse fato. Tem o AME Digital, que é uma carteira digital com cashback e pagamento. A pessoa não usa só o dinheiro dentro do site. Ela pode usar o dinheiro de cashback que ela recebeu de uma compra pra abastecer o carro, pra fazer várias outras coisas. Essas campanhas de cashback, né, que é o AME Digital, são super relevantes pra sua performance dentro do site. E ao mesmo tempo elas têm um grande objetivo de recorrência, de fazer a pessoa voltar pra gastar aquele valor que ela ganhou. Então isso é um ponto muito positivo. Quando a gente olha pra logística da Americanas Marketplace, a gente tem uma logística super evoluída. Desde entrega na vizinhança, onde você, com a sua loja física, pode sair pra entregar o seu produto num raio de 2km, ou até mesmo receber um motoboy da Americanas ali pra poder fazer a tua entrega. Então é um ponto muito positivo. A gente tem outros fatores super interessantes quando a gente olha pra entrega local. Então sim, né, tem como a pessoa estar retirando os produtos e fazendo uma entrega local diferenciada. Outro ponto e outro aspecto muito interessante. Isso fomenta a economia local. Próximos pontos. A gente tem operação, né, de fulfillment. Então, Americanas tem Americanas fulfillment, que, cara, é animal, muito legal. Tá presente em São Paulo, tá presente em Recife, também tá presente no Rio de Janeiro. Você armazena os seus produtos dentro de um CD da Americanas, e eles esperam quando as vendas acontecerem, enviando os produtos pro Brasil inteiro. Inclusive, tem vários benefícios aí, acelerações e subsídios também pro fulfillment. Não vou falar agora especificamente, porque depois a gente faz um vídeo só do fulfillment, mas tem muito material dentro do próprio canal da Americanas Marketplace sobre fulfillment. A gente tem um webinar com eles sobre isso também. Então tem muita coisa bacana. Eles possuem outros modais logísticos, que é como você usar a etiqueta de correio do contrato deles, tendo um frete super agressivo. Você tem também a possibilidade de levar até um local, posta o teu pacote, e aí eles seguem na malha logística da Americanas Marketplace. Tem a outra também que eles coletam dentro da tua empresa. Em termos de logística, a gente tá super bem assistido dentro desse fator. Então isso aí é muito, 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 muito positivo. Outros pontos importantes, tem a Americanas Advertising, que é a parte de ads da Americanas. Então você pode se destacar. Afinal, a gente tem mais de 90 mil vendedores também na Americanas hoje, mais de 90 mil empresas. Então você pode se destacar com o ads. E é bem interessante, você pode fazer campanhas colocando tudo de forma automática e depois vir tirando o que performa. Você pode criar suas campanhas separando por categorias, separando por produto, em datas importantes, estratégicas. Então também traz uma flexibilidade muito bom. E também tem o Instagram só da Americanas Advertising. Vou deixar ele aqui embaixo também para vocês poderem acompanhar. Quando a gente fala em quem pode vender na Americanas Marketplace, você precisa ter pelo menos um MEI. Tem que ser CNPJ, não aceitar venda como pessoa física. Nota fiscal é obrigatório. Então você precisa inserir nota fiscal no seu portal. Você precisa colocar a nota fiscal ali dentro. É uma regra. Isso é muito bom para quem pensa em negócio longo duradouro. Ponto super positivo nesse aspecto. Categorias, praticamente todas as categorias, exceto produtos ilegais, que a gente sabe que não pode. Produtos de tabacaria também não são aceitos. A gente tem sex shop que não é aceito. E armamento também não. Então dá uma olhadinha ali para ver se o teu produto está listado. Aí pode ser que sim, que ele seja aceito ali dentro. Então esse é um outro fator super importante. E o repasse, você vai receber em dois ciclos dentro do teu mês. Então tudo que você vende do dia 1 ao dia 15, você recebe no dia 1 do mês seguinte. E tudo que você vende do dia 16 até o último dia do mês, você recebe no dia 15 do outro mês. Então isso aí também é 15, 16. Sempre falo 15, 16 ali. Tem freado, tem algumas coisinhas ali dentro. Mas são pontos super positivos. É um repasse extremamente rápido. É um repasse agressivo. Tem a diferença entre o fulfillment nesse aspecto. Não vou colocar aqui porque as coisas mudam muito. Depois eu tenho que atualizar o vídeo inteiro, só que mudou uma dá aqui dentro. Então o que eu queria trazer para vocês é a oportunidade na Americanas Marketplace. É um canal muito agressivo. Se você já assiste Big Brother na sua vida, você já se chocou com ele também. Você é um grande parceiro do nosso negócio, não só na universidade, mas como também na nossa operação, que a gente recomenda bastante. Então dá uma olhada, vai com carinho. Tem subsídio de frete grátis, subsídio de frete agressivo. Tem vários cenários para estimular a venda dentro da Americanas Marketplace. Então bora acelerar junto. Vamos lá. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você não for usuário ainda, se cadastra. Mas também vou deixar os outros links para você também. Tá? Ponto que eu quase esqueci. Hoje também a Americanas Marketplace tem o maior time educacional. Então tem a galera que faz parte da universidade da Americanas Marketplace. E essa galera acelera muito em conteúdo. Então quando você entra, você tem todo um processo de formação lá dentro para vender mais, para alavancar o teu negócio. E não só na Americanas, mas como todos os outros conteúdos. Tem conteúdo nosso também lá dentro. Se você for no canal deles no YouTube, que eu vou deixar aqui embaixo, também tem conteúdo nosso lá dentro. Beleza? Bora acelerar. Um grande abraço. E te vejo lá na Americanas Marketplace. E te vejo lá na Americanas Marketplace.